hoje a gente vai gastar dinheiro e também vai ter o que destruição logo logo quando esse jogo carregar fala galera que tá falando que é o jp hoje trouxe aqui mais um vídeo hoje trouxe aqui me esqueci o nome desse jogo agora só que eu sei que é para destruir vai deixando seu like se escrevendo quando tu carrega aqui o jogo porque demora pra caramba deixa eu ver que se internet tá ótima tá ótima perfeito já entremos entra o que a gente faz a gente vai ter que espancar e tá puxa a gente vai ter que espancá-lo até ele morrer por enquanto a gente começa meio ruizinho porque né a gente tá fraco morre 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 ela não morre não é eu não tenho nenhuma arma que eu saiba ainda morreu finalmente amém não tá ai obrigado obrigado foi bom foi bem foi bem aí eu não vou querer ganhar devolver ninguém agora porque estou com dinheiro mas não quero gastar só mi abertalda a gente começa meio ruizinho já o caso tá morreu vamos comprar uma arma nova se Essa aqui vai ser mais rápida de matar, calma aí, olha, calma, calma aí, aí, ele voltou, tá só mais rápido de ganhar dinheiro, ó, e também mata mais rápido, temos aqui, não temos ouro, queria ter, mas não tem, né, pena, olha, agora vamos fazer a tortura nele de verdade, eita, puxa, é que ele caiu no lixo, calma aí, a gente começa meio ruimzinho esses dias, calma aí, ele não morre de jeito nenhum, e não morre, ele só se ferra ali e não morre, aí, vou assistir um vídeo assim pra ganhar uma granazinha, né, um dinheiro, né, caramba, tô meio gripado aqui, sofrendo com essa gripe, ah, velho, eu entendi nada, quem sabe se eu trago um vídeo desse, ai, caramba, o gripe tá me matando, agora eu serei um ninja, vou fazer um cabelo nele aqui, olha que cabelo bonito, mas, não, é só isso, gente, temos que matá-lo de várias e várias e várias e várias vezes, para ganhar dinheiro, 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 é isso que a gente quer, dinheiro, bora, só tô esperando aqui terminar aqui, ah, caramba, tô gripado demais, meu Deus, calma aí, calma aí que eu pronto, não acredito nisso, sem querer eu cliquei pra, é, aparecer mais vídeos, pra ganhar mais dinheiro, que merda, que merda, o que eu fiz, parece um anime, que merda, eu errei, eu não queria, olha, tem até bip o negócio, quem duvida acertar, hit shot, se acertar de novo, não, não, isso aí também fica fácil, mas não, se acertar daqui, vocês tem que dar muito like, ai, eu acho que eu vou errar, por causa desse que eu tô gripado, acertei, agora vocês vão ter que deixar o like, aqui, olha lá, torne isso aqui, é só ficar assim, tira e tira, tira e volta, tira e volta, tá vendo, só fazer isso, ah, caramba, caramba, porque eu quero, tripar demais, ih, rapaz, acorda, meu amigo, acorda, 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 numa próxima, a parte aí do jogo, a gente vai melhorar nessa vida, eu tenho fé em Deus que a gente vai melhorar essa vida aqui que a gente tá, porque, pelo amor de Deus, a gente tá com umas coisinhas fracas, opa aí, calma aí, joga ele no canto ali, não é possível, ele não morre, deixa eu ir com o olho rosto, hum, foi quase, foi quase, o que que isso aqui faz? nada? nem uma, mortezinha, não causa nada? você tá de zoeira com minha cara? não causa completamente nada, ótimo, tudo bem, tudo bem, vamos passar pra outra aqui, que tem alguma coisa, toma, isso causa alguma coisa? não, tudo bem, tomate, tomate na cara, tomate na cara, isso causa algum dano, pelo amor de Deus, e eu gasto no tomate, gasta o ovo, gasta o ovo, olha o passarinho, olha o passarinho, olha o passarinho, o passarinho bota o ovo e tal, então olha o passarinho, tá puxa, pronto, agora tu vai tomar, é, pão, eu comi pão agora, um cachorro quente, oh, meu Deus do céu, é mais do que o ganho na vida, eu tô pensando em comprar isso, eu assisti um vídeo, eu tinha que ter um negócio pra comprar, olha o cara tá ficando com frio, o que, você tá de brincadeira com a minha cara, já foi um bom início, o que a gente faz, tá congelado, merda, não deu, não dá, calma aí, bota aqui, cadê, aqui a água, eu ia metralhar ele, meu jura, já que ele ficava parado, ele ia morrer rápido, fica parado, fica parado, meu Deus, não é possível, não é possível, o cara não fica parado, sabe o que ia ficar parado, meu amigo, ia ficar com a cabeça feia, agora, perfeito, ótimo, corre, corre, desisto, mas galera, eu vim vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like aí embaixo, que a gente vai continuar, e, tchau,